Então é melhor eu ficar totalmente exposto? Já que não posso bloquear tudo, então não devo bloquear nada? Já que eu não posso restringir toda a coleta de dados do meu aparelho, então vou liberar geral? Então, o que está por trás da sua pergunta é isso, meu amigo. O que é melhor para você? Pensa um pouco. O que é melhor? Ficar 15% seguro e privado ou zero? O que você prefere? Ficar nada, totalmente exposto, ou pelo menos 15%, 10%, 5%, o que seja. Porque justamente pode ser esses 15% que poderá te livrar de um ataque direcionado, por exemplo. Que poderá livrar você de uma série de problemas relacionados à sua segurança. É melhor você ter alguma coisa do que não ter nada, ok? É essa a mentalidade que você precisa ter, porque senão, olha só, perceba, cada coisinha que você faz te dá uma melhoria de 5%. 5, 5, de 5, de 5 em 5, depois que você faz uma série de implementações, esse número vai para 60, 70, 80%. Então, são pequenos passos que você dá, que no final das contas, te trará mais privacidade e segurança. Não existe uma bala de prata, infelizmente. Senão, não existiria esse canal aqui. Senão, não existiria lá o sobrevivencialismo digital, o SVD. Seria muito fácil apertar um botão e já ter lá 80% de privacidade. Infelizmente, não existe, ok? Então, você tem que conhecer tudo que tem à sua disposição. Todas as ferramentas à sua disposição, aprender sobre elas e aplicá-las, colocar em prática, ok? Mas o que isso pode te ajudar, então? No que isso pode te ajudar? Eu respondo, então vamos lá. Ó, isso pode te ajudar a impedir que blowers, ou seja, aplicativos pré-instalados no aparelho, pelo fabricante, intrusivos, diga-se de passagem, não privilegiados, pelo menos os não privilegiados, envie dados para servidores externos. Dois, impedir que aplicativos instalados pelo próprio usuário, fiquem enviando dados para servidores o tempo todo. Três, bloquear o acesso de aplicativos de usuário em segundo plano. Aplicativos em segundo plano serão barrados de enviar dados para servidores externos. Quatro, bloquear o acesso à rede de um aplicativo potencialmente malicioso, que você, sem querer, instalou, impedindo que o atacante faça uma exploração remota e impedir que aplicativos acessem a rede, enquanto o celular está com a tela bloqueada. Essas são algumas vantagens, isso aqui, algumas coisas que você terá, obterá, ao fazer isso, ao bloquear a requisição de rede usando essa solução aqui. E isso já vai te dar um bom ganho de privacidade e segurança, ok? Porque vai impedir que aplicativos não privilegiados se comuniquem com a rede externa. Então é melhor estar um pouco privado e seguro do que não ter nada. Você está começando, pelo menos você que está aqui está começando. É isso que importa, ok?